Amigos e irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos. No minuto de reflexão de hoje, vamos analisar uma palavra de Jesus que São Mateus escreveu em seu livro, no capítulo 6, versículo 34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Jesus nosso Senhor, preocupado com a criatura humana, deu este lindo ensinamento. É muito comum nós nos preocuparmos com o que há de vir. Porém, existem pessoas que sofrem com isso. A preocupação é tanta que, em muitos casos, isso acaba se tornando em depressão. Uma doença que atinge muita gente. Prezado amigo, viva hoje, viva o momento. Não se preocupe com o dia de amanhã. Faça por merecer as bênçãos de Deus e seus santos e se cumprirá em sua vida o que disse Jesus. As demais coisas vão ser acrescentadas. Tenham todos um bom dia com as bênçãos de Jesus, da Santa Vó Rosa, de Maria Santíssima e do Santo Irmão Alto. A Помnição de Deus e do Santo Irmão Alto